Foi numa festa de rodeio Sabe aquele beijo que te leva ao céu Tá na sombra do meu chapéu Se tava com saudade hoje eu mato ela Boca com boca, fivela com fivela Sabe aquele beijo que te leva ao céu Tá na sombra do meu chapéu Se tava com saudade hoje eu mato ela Boca com boca, fivela com fivela Foi numa festa de rodeio Que a gente brigou feio e nunca mais se falou E a vida foi seguindo Nunca mais te procurei Você também nunca me procurou E depois disso Dei um beijo prestou E pelo visto Chamou ninguém de amor Não filmou com ninguém Porque me comparou Sabe aquele beijo que te leva ao céu Tá na sombra do meu chapéu Se tava com saudade hoje eu mato ela Boca com boca, fivela com fivela Sabe aquele beijo que te leva ao céu Tá na sombra do meu chapéu Se tava com saudade hoje eu mato ela Boca com boca, fivela com fivela Sabe aquele beijo que te leva ao céu Tá na sombra do meu chapéu Tá na sombra do meu chapéu Se tava com saudade hoje eu mato ela Boca com Archives eu mato ela Boca com boca, fivela com fivela Boca com boca, fivela com fivela Boca com boca, fivela com fivela Maravilha Obrigada.